Vídeo 2, processo criativo do CriaCyberzine nº 3, Lácrima Heron, de Léo Pimentel, aqui na pele, do Metaartista Transmídia da Incerteza. De modo geral, quando eu vou trabalhar uma mídia, eu sempre penso na relação distorsiva entre forma e conteúdo. Este zine, por exemplo, começou com um conteúdo que é uma história de terror que envolve um dilema. Desse modo, então, pensei que a forma do zine, ele também teria que ter uma forma dilemática. Essa forma que você está vendo, mesmo que seja bastante utilizada por mim em outros zines, para mim apareceu de uma maneira muito interessante, porque a própria encadernação dela não precisa mais nada além do que a dobradura mesmo. Nem grampos, nem cola. Isso é interessante, porque uma coisa que eu busco é sempre a autossuficiência da obra mesma, né? Seja de forma, seja de conteúdo. Minha história de terror é sobre uma mulher chamada das Dores, uma carpideira, que descobre que se ela chorar piedosamente por alguém vivo, ela o amaldiçoará. Portanto, seu choro piedoso amaldiçoa. E assim nasce seu dilema, porque ela quer eliminar pessoas do mundo. E ela tem esse poder. Mas, como chorar piedosamente por algozes, ao mesmo tempo, em como não mais chorar pelas dores das vítimas? Bom, esse dilema, que é o conteúdo que reverbera pelo todo o processo criativo desse zine, só para vocês terem uma ideia, começou o analógico e logo saltou para o digital. No entanto, ele só funciona bem quando ele volta ao analógico, ou seja, quando ele é impresso. Outra coisa que é importante salientar aqui, é a coisa do que recentemente comecei a chamar de grafiação anarco-punk, ou grafiação punk, que é a ideia de que há uma grafiação própria nos zines punks, que ele nasceu ali mesmo, no seio desse universo punk. Que é esse modo de composição gráfica, onde há uma relação bastante anárquica entre imagem e texto. E a questão transmídia aqui tem como um ganho a mais a história de terror que será realizada, e tem os anúncios aqui nesse zine, será realizada desde um teatro de bonecos, em que ele vai se desdobrar transmidiaticamente. Mas não como uma situação linear, mas deixando rastros, mas como uma espécie de circularidade de pistas. E este zine, o número 3, Cria Cyber Zine, Lachiman Hero, é uma dessas pistas. Portanto, decifra-me, ou te devoro.